Esse encontro foi muito importante não só para Porto Gaúcho, como para o Vale do Arinos, que é a reativação do consórcio de desenvolvimento. Nós tivemos muito problema com o consórcio no passado, e agora o governo de Mauro Mendes com o Piveta estão reestruturando os consórcios de forma séria, de uma forma que venha a favorecer os municípios de forma conjunta, onde nós trabalhando em conjunto seria bem melhor do que nós trabalhar sozinho, individual. Então, trabalhando no consórcio, conseguimos atender todo o Vale do Arinos. O maquinário que existia no consórcio passado vai ser reaproveitado ou virão maquinários novos? Não, virão maquinários novos. Inclusive, o secretário, com mais a secretária Maristela, que é adjunta da CINFRA, já veio nos avisar que esse maquinário antigo que está aí sucateado, vai ser doado para os municípios, onde podem se aproveitar peças e tentar reestruturar algum maquinário que possa aproveitar, aproveitando peça de um para o outro e sendo feita a doação, para que possa se destinar ou leiloar ou fazer o que quiser com esses maquinários antigos. Vai vir maquinário novo. E aqui vocês já elegeram o prefeito Carlos Sirena para ser o presidente do consórcio, é isso? É, chegamos num consenso com respeito ao prefeito Ferrari de Brasnorte e o Edu de Itaengá, que não está presente, nós vamos comunicar eles, mas no consenso nosso aqui do Vale do Arinos, ele eleger o Carlos como presidente, que ficaria mais centralizado para o consórcio. Então, vamos lá.